Hoje vamos mostrar a vocês um gênero musical de raízes africanas, mas com identidade nacionalíssima, a ponto de ser considerado o ritmo brasileiro por excelência. Sendo uma das principais manifestações populares, ele se transformou em símbolo da cultura tupiniquim. O que queremos mostrar no programa de hoje é que mesmo sendo tocado nas noites e em bares, um ritmo musical não define quem usa ou não algum tipo de droga, mas a música em si nos remete a alegria e prazer em viver. E o samba é alegria, falando coisas da gente, se você anda tristonho, no samba fica contente, seguro, choro, criança. Vou de fazer um carinho, levando um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho. Eu canto o samba, eu canto o samba, porque só assim eu me sinto contente. Eu vou ao samba, porque longe dele eu não posso viver, com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se vivo sozinho, ele vem me socorrer. Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou, só se foi quando o dia clareou. Quando eu toco samba eu sinto satisfação, sinto alegria, sinto que eu tô fazendo a coisa certa. O samba é a manifestação da cultura brasileira, né? Eu acho que é a maior manifestação. É o que corre o Brasil inteiro, né? Reconhecido mundialmente. Eu acho que é o máximo da manifestação cultural no país é o samba. O samba pra mim é vida, é alegria. O samba é uma cultura maravilhosa, uma cultura originalizada daqui do nosso país. Eu adoro, gosto muito. Quando eu não puder pisar mais na bebida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levo a meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba me entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais no carnaval Mas no carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final Vai lá, Casa Caiada Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Ah cara, eu não consigo imaginar minha vida sem o samba não Porque eu toco desde pequeno, né? E é super importante na minha vida a música Não imagino a minha vida sem a música, sem o samba. Eu acho que o samba, ele traz, cara, pessoas de bem, assim, diferente de outros estilos de música, assim e tal. Existe um certo tipo de preconceito por pessoas que não conhecem o samba e criticam sem conhecer. O samba, cara, atrai pessoas mais de uma certa idade, entendeu? No samba vem família, vem criança. Então, eu acho que as pessoas pensam com negativismo. Tem que conhecer primeiro, tem que ir no samba, ver como é que é, como que é a cultura, para depois poder criticar, né? O samba é alegria, cara, é família, é curtição, é uma delícia. Parte como quem parte culpada Das vontades que causou Em esforço a vez Vivo do instante silêncio Vivo o silêncio em teu louvor Em esforço a vez Vivo do instante silêncio Vivo o silêncio em teu louvor Parte Em alento desejo incompleto Do amor que ficou para trás Sem fazê-lo predileto Sem fazê-lo predileto Bate Em alento desejo incompleto Eu confesso Os pecados são todos teus Eu confesso Os pecados são todos teus E hoje nós estamos aqui entrevistando uma pessoa que Teve um problema sério com drogas E hoje está recuperado E pelo que eu entendi, você Trabalhava num grupo de samba, é isso? Isso Eu tinha um grupo de samba e Bem dizer, eu comecei A usar droga A influência do samba Comecei com Quinze anos Mais ou menos E depois que eu entrei na droga Nunca mais consegui sair dela Fui sair há pouco tempo Agora, com muito custo E É que nem você falou, né? A droga é um buraco fundo Que a gente entra Mas para sair é muito difícil E me fala Como que você se envolveu com as drogas Dentro do samba? Como foi essa história? É, foi Foi curiosidade minha mesmo Eu Quando eu conheci ela Eu tive curiosidade de De saber O que ela fazia Saber como que era Foi algum amigo do grupo Que te ofereceu? Não, eu mesmo Eu mesmo era Curiosidade mesmo Tive curiosidade de saber Como que era E experimentei Aí eu gostei E Foi desse jeito Em grupos de samba Nos bares onde as pessoas Costumam se reunir Para curtir um samba Acontece muito O consumo de drogas? Nem todo mundo, né? Mas rola bastante, sim E que tipo de droga Além do álcool? Cocaína 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 é a mais Mais assim Como que eu posso falar? Ela é uma Cocaína é uma droga Que ela Ela deixa ser mais corajosa Assim Você tem coragem Para Se você usar ela Você tem coragem Para fazer tudo E a cocaína É a mais procurada E aí No seu caso Foi isso que te fez A usar droga Foi Foi a cocaína Ela é É a droga mais fácil Que tem de usar É a cocaína mesmo Em qualquer lugar Assim você pode usar ela No chão Em qualquer lugar Na mão Em qualquer lugar Você usa ela É a droga mais fácil Mas é cara, né? É Tem de todos os preços Papelote de 10 De 20 De 50 Depende da quantidade Que você queira É o maior preço E por ter começado A tua adicção Em roda de samba É Você culpa O samba A música Esses amigos Por terem entrado Por você ter entrado No mundo das drogas? Não totalmente O samba, né? Mas Vai dar mente De cada um Porque Tem nem todas as pessoas Que estão ali no samba Não estão usando droga Estão curtindo Numa boa Nem todas Eu não culpo muito o samba, não O negócio é você Contigo mesmo, né? É Tem que ser você, meu Porque Ninguém vai Pôr na sua boca Falar pra você Você vai fazer E pronto Acabou Você vai Se você quer Eu confesso Os pecados São todos teus Eu confesso Os pecados São todos teus Eu confesso E como que você tá agora? Esse período de sobriedade O que que você busca? O que que você realmente quer Pra tua vida? Ah, eu quero agora Eu quero o melhor pra mim, né? Cada vez mais melhor Não quero nunca mais voltar Na vida que eu era antes Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Quantas serenadas Quantas serenadas Eu tive de perder O meu cavaquinho Já não pode mais gemer Quanto sacrifício Eu tive que fazer Para dar a corda pra ela Do meu bem querer Com a corda-me Do meu cavaquinho Curtir o samba sóbrio Sim, com certeza Inclusive até melhor, né? Curtir o samba sóbrio Devido às mensagens Que as canções passam Exaltam sempre alegrias Ou sofrimentos Através de uma música Mais contagiante, né? Inevitavelmente Sobra é melhor Geralmente associa-se o samba Com a malandragem A boemia, né? Devido a coisa A roda Funcionar geralmente A noite No bar Com aquelas figuras, né? Sempre associando A noite com o álcool E tudo Mas o samba Separadamente disso É uma coisa que É uma manifestação Uma festa, né? Que traz alegria Traz através das músicas As mensagens As alegrias Os sofrimentos também Um samba chorado Um samba sofrido Mas sempre exaltando a alegria Acho que indiferentemente O álcool e o samba São coisas separadas Acho que o álcool É consequência Do que a pessoa Quer fazer ali no momento Nada interfere Eu acho Bom, eu como estou O samba tocando há 32 anos Já de noite De projetos culturais De samba Trabalhando com gente De samba Já tive a oportunidade De ver várias vertentes Negativas, infelizmente Mas já tive a oportunidade De filtrar isso E saber Pegar um rumo Pro lado bacana Puro do samba Você quando Foi muito bendito Pelo Bruno aqui O samba É uma das Ritmos e melodias Que mais expressam O sentimento Do povo brasileiro E se você está Expressando o sentimento Do povo brasileiro É uma maneira bacana De você levar Amor De você levar Até sofrimento Melancólico Mas em forma de Oração Às vezes até Você vê Nelson Cavaquinho É um cara que canta A melancolia Com sorriso Nos lábios Com relação A você falar De como se pode Fazer samba Sem bebida alcoólica Eu por exemplo Não consigo tocar Com bebida alcoólica Nunca consegui Estúdio, gravação Hoje aqui eu fizemos Uma roda de samba Tão maravilhosa Só na pureza interior E com um coração Bem grande Então foi muito bacana Até vimos todo O pessoal até Da técnica Da coreografia sambando Junto com a gente Isso é o samba Para mim Essa interligação Que a gente tem Com as pessoas E conseguir passar Alegria Você passando alegria Você passando pureza E passando melancolia De mais uma forma Para cima Com o alto astral Você está passando O samba Para as pessoas Isso me faz muito bem Me faz muito bem Tchau 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 Tchau